Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha Milagres de Jesus. Hoje iremos falar aqui do Milagres de Jesus que está em Mateus 14, 34, 36 e Marcos 6, 53, 56. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus e Eterno Pai, eu apresento a cada um que está participando desta campanha. Pai, que os milagres aqui mencionados nesta campanha, seja para fortalecer a fé desse irmão. Para que ele venha, Pai querido, com ouvir a tua palavra, aumentar a fé e venha conseguir a tua conquista, o teu milagre, a salvação e o encontro contigo. Pai, o que eu lhe peço é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A palavra de Deus está no Marcos 6, 53 a 56. Jesus em Genezaré. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atacaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra ao redor, começaram a trazer os leitos, onde quer que sabia que ele estava, e os que achavam enfermos. E os que estavam em ou, ou em cidade, ou em adeia, ou em campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe, e deixavam-lhe tocar pelo menos na sua orla, na sua roupa. E todos que lhe tocavam eram sarados. E Mateus vai dizer para nós assim. E tendo passado Jesus para o outro lado, chegou à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram todos aqueles nas terras ao redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe pelo menos para que pudesse tocar na sua orla, na sua roupa. Esta passagem está depois da multiplicação dos pães, depois que o Senhor Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães, entrou no barquinho, e quando ele saiu do barco e atacou ali Genezaré, a notícia correu. E o povo ia buscar gente de todas as regiões, todos os enfermos. Aqui não relata quantos milagres o Senhor Jesus Cristo, mas fala que é muitos. Todos os que buscaram de todo o coração, todos os que se apresentaram diante dEle, o Senhor não negou o milagre, todos foram curados. Pelo menos só de tocar na orla dEle, sentiu o milagre. É o que nós devemos fazer. Buscar, buscar, eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque quando buscamos, achamos. E todo aquele que busca, recebe o milagre. depende da tua fé, do teu agir. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento o dia de hoje. Pai, assim como todos, aquela grande multidão de Genezaré procurava o Senhor para procurar o milagre. Que esse vídeo, Pai querido, muitos vão ouvir, e vão também procurar a Ti, buscar a Tua presença para receber o milagre. Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. opera grandemente na vida deste homem e desta mulher. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.